Brasília voltou à normalidade depois de mais de seis horas de protesto. Os manifestantes, contrários à prisão de um cacique, ocuparam as ruas. A gente vai agora ao vivo à Brasília conversar com a repórter Franci Rodrigues, que tem os detalhes. Boa noite, Franci. Me fala uma coisa. Alguém foi preso até agora? Boa noite, Erika. Olha, até agora nenhuma pessoa foi presa. A Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota dizendo que a Polícia Militar conseguiu agir a tempo para que essa manifestação não avançasse pela madrugada. Disse também que caberá à Polícia Federal identificar e responsabilizar aqueles manifestantes que atacaram as instituições federais. Essa mesma nota disse ainda que houve reforço na segurança ao redor do hotel onde o presidente Lula está hospedado. Bom, o cacique Sererê Chavante foi transferido hoje para o complexo penitenciário da Papuda. Lá ele está em uma cela especial. E hoje também ele foi expulso do Patriotas, o partido do qual fazia parte. Foi por causa dele que manifestantes, foi por causa da prisão dele, aliás, que manifestantes fizeram uma sequência de atos violentos aqui em Brasília. É o que você vai ver na reportagem. Brasília amaneceu com um rastro de destruição. Os veículos ainda estavam no meio da rua. Marcas de incêndio, janelas quebradas. Pelo menos três carros e quatro ônibus foram consumidos pelo fogo. Olha aqui, olha o que fizeram aqui. Atiraram no pessoal, atiraram em pai de família aqui. Resultado de um ato violento que começou ontem, por volta de sete e meia da noite. Ônibus, carros, uma delegacia de polícia, tudo em chamas. Olha lá o ônibus do ônibus queimando. Este ônibus foi empurrado e ficou pendurado no viaduto. Bombeiros chegavam a todo momento para apagar incêndios. A polícia reforçou a tropa, usou bombas de efeito moral. E disparou tiros de borracha. Os manifestantes resistiram, montaram barricadas e usaram pedras para destruir carros. Dentro deste shopping, um grupo ficou mais de uma hora esperando o conflito acabar. A polícia está atacando com efeito moral, bomba de efeito moral. Deixaram vocês entrar no shopping? Agora, porque a gente estava parado e gostava muito forte. A confusão começou aqui em frente à sede da Polícia Federal, logo após a prisão do cacique Sererê Chavante, por ordem do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e decretou a prisão temporária do indígena por suposta conduta ilícita em atos contra o resultado das eleições. Sob custódia da polícia, o cacique gravou um vídeo pedindo o fim do confronto nas ruas. Eu quero pedir que os senhores não venham fazer conflito, briga ou confronto com a autoridade policial. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, convocou a imprensa ontem à noite para falar sobre os protestos e hoje voltou a condenar os atos. Atitude antidemocrática, impatriótica, violenta contra o voto popular. Esses grupos extremistas não tiveram, não têm e não terão força para vencer o povo brasileiro. Outras autoridades também se manifestaram. O atual ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que nada justifica as cenas lamentáveis no centro de Brasília. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que a depredação de bens públicos e o bloqueio de vias só servem para acirrar a intolerância. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, repudiou a desordem, a violência, o risco à integridade física e os danos ao patrimônio público e privado.